Olha lá, Nino, olha, vai passar lá, lá em cima da estrada, tá vendo? Lá na frente. Olha lá, a gente quase pegou o avião do sol foi chegando. Vamos fazer o transfer de quem hoje, Nino? Auto do Estoril, Guest House? Achei, Rua Dom Afonso Henriquez? Beleza. Terminando de editar aqui esse vídeo, entrando rapidinho nele mesmo, só pra te avisar o seguinte. No fim do vídeo tem um bate-papo, uma conversa, que tem muita informação, tá? Tem bastante informação, coisas que vocês às vezes me perguntam, então não deixa de assistir ela toda. Se você quer se informar, é o que eu sempre digo, gasta um pouquinho aí do teu tempo, mas se você precisa e quer informação, não deixa de assistir. Vamos lá de volta pro vídeo. Vejamos, vejam, é uma casa de festas muito legal aqui, cara. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou fazer aniversário aqui. Olha lá, não sei se você consegue ver lá dentro. Eu machuquei aí. Machucou, filha? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então, bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tamo aqui com a Lu e o Mark Ontem a gente ficou batendo papo aqui até de noite tomando vinho Foi ótimo! Sensação as vezes é que você tá em casa, né? A primeira pergunta que eu ia te fazer O que que é uma Guest House? A Guest House é basicamente a gente abrir a nossa casa para os nossos hóspedes, né? Então, isso que você falou tem tudo a ver. E a maioria das pessoas que vêm pra cá saem com esse sentimento. Os estrangeiros que vêm pra cá falam assim, ah, é muito homie, né? Muito caseiro. Era a nossa intenção mesmo. A gente gosta de receber, a gente abriu esse negócio pensando nisso. Eu gosto de explicar como que ela faz, o que tem de bom aqui? Olha, faz isso, insisto que você vai gostar. Aqui tem uma costa linda. O que tem de hóspede aqui que deixa o endereço, deixa tudo lá. Se você for um dia na Holanda, você, por favor, você vai me procurar. Ah, legal. Se você for, eu venho da Espanha, da Galícia, olha, eu sou de Orense. Se um dia vocês passarem em Orense, vocês, por favor, vocês me procuram. A gente tem muitos amigos. A gente acaba fazendo muitos amigos. Falar então a diferença aqui de rosto pra gastar. Sim, eu também tenho essa dúvida. Basicamente, os quartos compartilhados, né? O rosto, ele tem as beliches, e você aluga uma cama, você vai compartilhar com outras pessoas. E a guest house não, os quartos são privados. Então você aluga aquele quarto pra sua família ou... Então quando tiver o nome guest house, eu já sei que não tem esse sistema de beliche e quarto compartilhado. Não, o quarto compartilhado não tem. Quem não gosta de dividir quarto, já tem a garantia de que não vai dividir quarto. Exato. E falando em quarto, quais são os tipos e quantos quartos que tem aqui na sua guest house? Nós temos quatro quartos ainda, que queremos mais. Temos uma suíte no primeiro piso, que não precisa subir as escadas. E no segundo piso a gente tem uma suíte e mais dois quartos familiares que compartilham um único banheiro. Esses quartos familiares acomodam até quatro pessoas, então uma família fica muito bem acomodada. Os quartos são grandes, são tranquilos. A única diferença é que dividem um banheiro. Um banheiro pra dois quartos. Que a casa também não precisa de escada, né? Pra acessar. Você para o carro aqui na porta. Isso. É uma rua tranquila, dá pra parar o carro aqui. Cozinha grande, a sala, tudo compartilhado. Os hóspedes podem sentir em casa. Podem sentar lá, ver uma televisão, podem ir na cozinha, cozinhar. Lógico, o hóspede vem, passa o dia, passa o dia fora, turistando. É, as pessoas querem passear, né? Ele volta pra cá pra dormir, acordar, tomar um café e sair de novo pra aproveitar. Isso. E os hóspedes ficaram muito íntimos, né? Sim. Acabou tendo uma relação entre eles, a gente faz algum eventozinho à noite. Um jantar, um forrasquinho. Faz um tapas, uns tapas. E acaba que todo mundo conversa, interage, é bem bacana também. Ah, isso é legal. Vocês devem ter muita gente que vem de mudança e não é a passeio e o cara fica mais tempo, né? Também. Sim. A gente tem essa opção de fazer o aluguel de longa temporada. O ideal é que a pessoa te procure direto. Sim, mas o ideal é que a gente senta, vê mais ou menos, né? O tipo de ocupação do tempo. A época do ano. A época do ano, quantas pessoas. E aí, lógico, no inverno o preço é melhor ainda e a gente faz esses... Sim. Então é a época ideal, né? Se a pessoa quisesse vir pra economizar em estadia... Eu acho que é interessante, é uma dica. Até de passagem aérea. De tudo, né? Quem vem de mudança. Pra quem tá de mudança. Até pra achar um imóvel fica mais fácil, né? Fica... Exatamente. Muitos proprietários estão no Algarve. É, e alugam as casas... Então você quer ver a casa ou você quer alugar e o cara não tá aqui pra te dar atenção. Ele tem a casa pra alugar, mas ele não tá aqui. Verão não realmente não é indicado pra se mudar. Você quer achar um pedreiro? Não consegue. Você quer um chaveiro? É difícil. Tudo que você quiser em agosto é muito mais difícil. É complicado. todos os tipos de atividades, assim, a maioria para, assim. São as férias, né? Você não consegue achar uma disponibilidade de 30 dias, de 20 dias no mesmo lugar. Você acaba tendo... A gente sofreu isso, porque a gente chegou em agosto. É. Foi mesmo. É por isso que a gente até dá a dica. A gente teve que pegar uma parte do AirBnB num lugar, outra parte e ficou pulando de um lugar pro outro. E aí ficava pulando de um lugar pro outro. Ela falou que queria dormir aqui mil dias. Mil dias? Muito bom isso, Nina. Adorei. Seu elogio foi sensacional. Como é que foi isso desse período que vocês mudaram? Como é que foi pra achar apartamento? Se tinha apartamento bom? Se tinha só apartamento velho? Cara, já tinha visto algumas coisas do Brasil. Chegou aqui até que foi rápido, a gente viu, mas os apartamentos deles não aparecem, né? Sim. Não tem opção. A gente tinha duas opções de três quartos e duas opções de dois quartos. Já tinha um meio que selecionado de lá. É. Tem uma coisa muito curiosa, que a gente tinha falado com... Aí começamos a contactar os corretores, aí a gente falava assim, olha, até mil euros deu um apartamento. E aí o corretor... a corretora, né, nada, não respondia. Eu falei, não é possível. Aí eu olhava nos aplicativos e falei, mas tem aqui. E esse aqui? E esse aqui? Ah, esse aí é mil e cinquenta. Esse aí é mil e cem. Aí eu falei, mas olha, a gente pode fazer uma proposta. Eu sei que eu falei mil, mas se for mil e cem, eu posso, de repente, fazer uma proposta. Ah, agora falaste... Mas é que eles são muito literais, né? Não, e outro... Você falou até mil é até mil. E outra foi a localização, que a gente falou que a gente queria Cascais. Mas Cascais é enorme. É. É, ela tava procurando só no centro de Cascais. A gente foi morar na La Praia. Ah, sim. É que é em São João dos Torinos. São João. E a gente amou. La Praia é legal. Muito legal. A gente gosta muito. Eu queria voltar pra lá. A gente, por acaso, quase acabou mudando direto pra La Praia. Não tem pra mim, não tem nenhum problema. Igual a gente moraria na La Praia. A gente, se fosse escolher hoje, de repente a gente teria ido pra La Praia. Porque o cara alugava, tipo, um apartamento novinho por quinhentos euros. Nossa! E a gente ficava assim, pô, mas a localização não deve ser tão boa. E hoje a gente tem outra cabeça. E o preço hoje é outro, totalmente diferente. Não é muito fácil o acesso pras escolas. Os meninos estudaram nas duas escolas. Uma que fica mais perto da praia, a outra que fica mais pra La Praia mesmo. Esse que vocês acabaram indo, vocês acharam vocês mesmo ou por corretor? Foi a corretora. A corretora achou, mostrou pra vocês, vocês fizeram proposta e fechou. O que te exigiram pra fechar esse apartamento, por exemplo? Olha, eu acho que estão fazendo isso até hoje, né? Cinco rendas. Cinco rendas antecipadas? Cinco rendas antecipadas. As duas ficaram pro primeiro mês, as dois primeiros meses. Duas pros dois últimos meses e ficou uma de calção. E aí pra você sair, você teve que avisar com um período de antecedência, que aí ele descontou esses dois meses finais e depois no fim devolveu o calção. Você pediu fiador? Ou chegou a pedir e você explicou que não tinha porque tinha acabado? Não. Nem chegou a pedir? Não chegou a pedir. Mesmo que peça um fiador e você não tem, então me dá seis rendas ou cinco rendas. A corretora falava, tudo que você tiver de documento você manda. O posto de renda do Brasil é muito importante. Você consegue empréstimo em banco, você consegue, dependendo se você tiver um valor de entrada, você consegue comprar um apartamento. A gente tem amigo que comprou quando chegou. Só que só financiam assim, ah, porque era o Imposto do Brasil, financia 60%, 70%, sabe? Eles não chegam a 80%, 90%. Como é pro português, né? Como é pro português. Vieram com visto também, né? Vieram bonitinhos. Sim, com visto D2. Vieram com visto D2. A gente contratou uma assessoria pra já abrir a empresa, já deixar tudo aqui pronto. Recebemos o visto via consulado. E guest house? Como é que dá aí? Vocês chegaram aqui em Portugal, alugaram um apartamento, as crianças na escola. Vocês tem dois, não é isso? Dois. De qual idade? Um tem 9 e outro tem 16. O que eu vou fazer da vida? O que eu vou trabalhar? E acabaram chegando aqui... Vamos fazer uma guest house. Como é que foi? Foi longo. As crianças se adaptaram super bem. A gente conseguiu a escola no último minuto pra eles. O Douglas pegou a última vaga da escola na Praia. No Brasil a gente não sabia como que era, né? E aí chega aqui e todo mundo fala, não, é só chegar e ir na escola. Não, é só chegar e ir na escola. Eles falam assim, não é possível. Não tem mais uma informação. O que eu tenho que fazer? É só chegar e ir na escola. Primeira coisa, você tem que saber onde você vai morar. Vai no agrupamento da escola. E a gente fez as matrículas só com o passaporte mesmo. A gente já tinha o NIF, né? O contribuinte aqui. Depois eles até pedem alguma coisa assim. Tipo, ah, eu preciso do NIF já. Não tem agora. Não é impeditivo. Não, não é impeditivo. Também aconteceu isso comigo. E aí depois você dá o NIF quando sai. Porque eles sabem que demora mais do que o normal. O tempo necessário. Mas foi tudo bem. As crianças super se adaptaram. As escolas foram sensacionais. Eles adoram. Estudam o dia inteiro. E olha que o seu mais velho não veio com uma idade fácil de se adaptar, não. E ele foi o que se adaptou mais rápido. Eu sou formado em TI, então eu abri uma consultoria de informática, né? Na minha empresa. E na intenção de ou trabalhar com isso ou se aparecesse outra coisa. Tinha uma reserva e a gente falou, olha, o que a gente vai fazer? A gente procurou café, procurou restaurante, procurou milhões de coisas. Lavanderia. Mas sempre a intenção é abrir mesmo um negócio. Aproveitar a empresa que você já tinha. Exato. Isso aí. E aí foi como a gente falou antes. Assim, a gente viu que o negócio é o que a gente já fazia. Gostava disso então, de receber as pessoas. De estar sempre em grupo, sempre com as pessoas e tal. A gente não tinha certeza. A gente não sabia nada. A gente não entendia nada. A gente começou a fusticar. Foi uma aventura. É. A gente conheceu uma pessoa pela internet. Prestava consultoria para alojamento local. Quem quebra é um alojamento. Exato. E a gente foi lá conversar com ela. Ela viu que a gente estava tão perdido. Eu acho que ela não conseguia nem... Não, mas vocês não sabem isso. Vocês não sabem aquilo. A gente vai ter que voltar. A gente vai voltar. A gente tinha decidido. Não, a gente quer isso sim. Vamos ver agora, pesquisar só em cima disso. Será que vai dar certo? Não temos certeza. A gente não tem certeza de nada. Mas a gente vai ter que abrir para ver. E a gente foi, começou a procurar casa, 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 casa. A gente ficou três meses procurando uma casa. Também pelos mesmos aplicativos. Idealista, virtual, LX. Eu fiz contato, sei lá, com mais de 20 corretores. Ninguém achava uma casa para a gente. E vocês tinham estipulado um valor de casa? A gente tinha estipulado um valor para casa. Colocou um valor mínimo e um valor máximo. Sim. De quartos a gente precisava no mínimo quatro. Podiam ser seis, podiam ser oito. Só que tinha que estar dentro do valor. A gente queria que estivesse aqui na área de Cascais. Na zona de Cascais. A gente não queria ir para longe. A gente queria estar por aqui. Ah, ficar mais na zona turística. Proprietários acham que você vai desgastar a casa deles muito. Fazendo como alojamento. Ah, essa casa aqui é ideal. Poxa, que legal. Olha só. Vou fazer alojamento local. Ah, não pode. Ah, isso eu não quero. Querer alugar e depois fazer por fora, porque o cara nunca mais vai aparecer mesmo. Não, não adianta. Porque tem que continuar em contrato estar assinado. O contrato vai estar registrado lá nas finanças. Quanto mais a casa precisa de reforma, mais fácil você arrendar a casa. E foi o que a gente fez. Uma corretora ligou. Olha, você lembra? Vocês estavam querendo uma casa, né? Não sei o quê. Pô, tem uma casa no Estoril e tal. Eu falei... Tá marcado para vocês verem a casa amanhã a tal hora. A gente chegou aqui. Foi ótimo. A proprietária estava aqui na casa. E ela conheceu a gente. De cara já bateu. Ela falou assim... Vocês já querem fazer uma proposta? Aí a gente... A gente pode pensar, né? Amanhã a gente retorna e tal. Eu não vou ficar esperando então. Agora que a gente achou a casa, é isso mesmo? Tem certeza? Essa é a ficha. Olha o compromisso que vai assumir. Porque um aluguel aqui não é barato. Então você está assumindo um compromisso. Precisa de coragem. Tem certeza? Tem certeza. Vamos embora. Claro que eu não vou te perguntar quanto é que você paga de aluguel. Mas eu realmente estou curioso até eu mesmo saber o seguinte. Uma casa que eu consiga transformar em um alojamento local. Que já tenha quatro quartos. Aonde é que eu tenho que mirar o meu máximo? Já na experiência de vocês. Para que o negócio seja um negócio viável. O mercado hoje está muito difícil. Mas se você alugar uma casa por mais de 3 mil euros. O negócio vai ficar difícil. Você fica limitado a rentabilidade, né? Muito frequentemente a gente tem tido que negar. Porque a gente está cheio. A gente já está em reservas para frente. E a gente olha um para o outro e fala... A gente tem que fazer mais quartos. Tem que fazer mais quartos. É demanda, tem. Então se uma pessoa tiver interesse. Ah, vou procurar uma casa para ver se eu consigo fazer parecido. Fazer um guest house ou um hostel. Passando de 3 mil já começa a ficar um negócio duvidoso. Já começa a ficar pesado. E o ideal mesmo é ter mais quartos. O ideal seria uns 6 quartos. Vocês acharam essa casa. Abriram o guest house. Começaram já tudo bonitinho. Tudo arrumadinho. Ou começaram com um básico e foram prendendo também com os próprios erros. E foram ajeitando. Olha, a gente teve uma grande ajuda. Eles tinham uma guest em Setúbal. E aí eles vieram para ajudar a gente. E a gente achando que estava tudo perfeito. Maravilhoso. No dia seguinte, né? A gente foi conversar. Eles foram ver os quartos. E aí o primeiro feedback luou. Essas camas não estão legais. Ajudou na disposição dos quartos. Deu outras dicas para gente. E foi ótimo. Do dia que vocês abriram até hoje, vocês aprenderam muito. A gente estava olhando outro dia as fotos. A gente olhou as fotos da guest. A gente publicava as fotos assim. Cara, que cama é essa que a gente botou? Do apartamento que vocês estavam vivendo. Vocês abriram um negócio. E decidiram vir para dentro do negócio também. Sim, sim. Isso facilitou muito como a gente serve o café da manhã. Então isso ajuda qualquer apoio, qualquer auxílio ao hóspede. A gente está perto. Então aí principalmente de tudo é o custo. Sim. Você está pagando uma renda só. Poxa, que já é muito bom. O mesmo custo que você já tem na... A mesma internet. É verdade. Diminui muito o custo. Diminui. E são vocês os dois que tocam tudo. Tocamos tudo. Nós não temos funcionário. Não tem extra de funcionário, nada disso. Não, não. Não temos funcionário. Aí vocês pegaram como se fosse um anexo. Transformaram na casinha de vocês aqui. Isso. E daqui já é o seu trabalho. A gente está vivendo um momento tiny house. E é engraçado isso. Porque no início a gente ficava... Não sei como é que vai ser. A gente acostuma... A gente se habitua tudo, né? E agora eu sentiria falta se fosse diferente. E a gente vive aqui fora. A gente vive na casa. Lá a gente só dorme. É só para dormir, né? E acabou que você ganhou uma casa, né? Exato. Você saiu de um apartamento para uma casa. E a gente tem a liberdade de estar aqui. E a gente fica muito aqui com os hospes. E só o seu espaço é um pouquinho menor, mais separado. Mas você tem a casa inteira sua. A casa inteira. A gente usa a cozinha. Claro que não é uma vida de mar de rosas, né? É trabalho. Vocês estão aqui domingo trabalhando. A gente já interrompeu aqui umas duas vezes porque está a hóspede saindo. Vocês estão trabalhando. É, agora a gente vai arrumar três e quatro. Não se engane. Vocês não vão vir aqui para ficar ali na rede igual Natália está ganhando dinheiro, não. Não. É para trabalhar. É trabalho. E é trabalho de verdade. Mas, cara, melhor do que muito trabalho, né? Com certeza. E é o seu trabalho, né? Você é dono do seu negócio. Não tem ninguém te mandando. Muito legal isso. Você sabe suas responsabilidades. Exatamente. A tranquilidade do lugar, né? A calma. Então, às vezes eu estou aqui varrendo, eu estou ali dentro, vem vários passarinhos e eu paro tudo o que eu estou fazendo porque é tão gostoso. E eu fico escutando e falo, gente, eu gosto tanto disso, é tão maravilhoso. Não tem como passar por cima, sabe? Sim. Aí eu paro, escuto e depois eu continuo fazendo. Fora que eu venho aqui catar limão do pé, né? Pois é. Para fazer um franguinho, um peixinho. Ameixa. Tem um monte de ameixa. Muito bom. Os laranjas que agora estão no momento entre safra, mas a gente faz suco para os hóspedes, serve sempre a laranja do pé. Você gostou do café da manhã, Lucas? Gostei. Uma panquequinha nota 10. Não peguei no vídeo aí um pãozinho, uma baguetezinha igual um pãozinho brasileiro mesmo, aquele nosso pão francês brasileiro. Crocantezinho e quentinho. Muito bom. Tinha tempo que eu não comia. Muito bom. Muito bom mesmo. Que bom. Agradecer a você, a Natália e a Nina por terem vindo aí. Obrigado, gente, pelo convite de vocês. Imagina. Foi muito bom também conhecer vocês, né? É, finalmente, né? Vocês conheceram a gente, foi pelo canal, não foi? Foi pelo canal, pelo Eurobox lá desde o Brasil. Pesquisar, gente. Pessoas que querem vir para cá, pesquisem. O canal do Lucas é um desses canais que mostra muita coisa e ensina muita coisa. Muita informação boa. Sempre verdadeira, né? Se informem, se preparem. Não vem na cabeçada, não, porque... Tem muita informação, né? Não precisa, né? Tem tanta informação de graça. Não precisa pesquisar. Na sorte, é. É. Para um tempinho e dá uma pesquisada, porque é importante. Bom, estou feliz por vocês e a gente se vê aí nas próximas. Beleza. Obrigado novamente pelo convite. Valeu. ... Tchau, tchau.